Bom, pessoal, vocês lembram que um mês e pouco, dois meses atrás, a gasolina estava beirando R$8,00? E eu sempre avisando, tanto no meu canal, tanto no canal da Quias, sempre avisando, olha, gasolina vai baixar. Bolsonaro não vai deixar chegar a esse valor na época das eleições. Vocês lembram qual era o argumento que Bolsonaro utilizava para manter o preço da gasolina tão alto, o Brasil sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo? Eles diziam, ah, mas a gente não tem refinaria. Ah, porque subiu o preço no exterior e, infelizmente, a gente não tem como fazer nada. Olha, como é que eu vou manter aqui a gasolina barata se no exterior não para de subir? Subiu na China, subiu nos Estados Unidos, é por causa da guerra, aumentou o preço do barril de petróleo, a gente não pode fazer nada. E o Bolsonaro chegou a ter a cara de pau de dizer que não tinha como interferir na Petrobras, porque se ele interferisse na Petrobras, seria uma ingerência política na Petrobras e aí que ele poderia ser acusado, processado e acusado de fazer interferência política para manipular a seu favor, politicamente, a política de preços da Petrobras, da estatal, na verdade empresa mista brasileira. Ou seja, sempre com o argumento de que não tem nada que ele possa fazer, de que não tem como, são as forças de mercado que me fazem colocar um preço desse tipo. Você tinha a política do PPI, a paridade de preços internacional, onde a Petrobras vendia gasolina aqui, vende gasolina aqui ao preço que é vendido também no mercado exterior. Então, se aumentar lá fora no exterior, vai aumentar aqui também, mesmo que a gente seja um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Tudo bem, não refinamos todo o petróleo aqui, mas também não refinamos por um motivo político. O Bolsonaro prefere comprar gasolina no exterior do que refinar no Brasil. Ele não utiliza as definarias todas que tem à disposição no Brasil. Elas não estão com capacidade máxima. Bom, então vocês lembram desse quadro? Gasolina chegou a bater quase R$ 8,00. Aqui no Rio de Janeiro, quase bateu R$ 8,00. Depende, logicamente, do imposto que cada estado cobra, mas chegou esse valor. E agora, vocês devem estar reparando que a gasolina não para de baixar. Teve mais anúncio agora de que a gasolina vai reduzir R$ 0,25, que é um valor relativamente alto de redução no valor da gasolina na Petrobras, nas refinarias da Petrobras. E vai chegar esse desconto nos postos de gasolina. A última reportagem que a gente tem aqui é do dia 1º de setembro, hoje. Diz o seguinte, da Globo, G1 da Globo. Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina. O valor do litro vendido às distribuidoras terá queda de 7,08% nesta sexta-feira, amanhã. Preços dos demais combustíveis não foram alterados. Beleza. Mas aqui abaixo diz o seguinte, de acordo com o levantamento da ANP, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 5,40 para R$ 5,25, uma diminuição de 2,8%. Trata-se do menor patamar da semana encerrada em 27 de fevereiro do ano passado, que estava R$ 5,17. O valor máximo encontrado nos postos foi de R$ 7,00. Essa informação aqui, no caso, a última, está errada. Eu já paguei R$ 7,80 na gasolina aqui no Rio de Janeiro, no posto perto de casa. Alguns postos no Rio de Janeiro chegou a passar de R$ 8,00. Fato é que a gasolina está baixando. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vai ficar menos de R$ 5,00 já na próxima semana com essa nova redução da política de preço agora da Petrobras. Na verdade, eles dizem que a política de preço é a mesma, que não alterou e que o preço da gasolina está baixando porque está baixando agora no mercado exterior, né? Porque teria uma recessão, né? Continua a guerra na Ucrânia. Aliás, a Miriam Leitão falou exatamente isso agora, né? Na Globo, de que a gasolina está baixando aqui não porque Bolsonaro está querendo, né? Favorecer para si mesmo, não, a política de preço. É porque a guerra continuou, há uma recessão internacional, a Europa entrando em recessão, a China não vai crescer tanto, Estados Unidos não vai crescer tanto, há uma demanda menor para o petróleo e, portanto, o preço do petróleo, do barril de petróleo bruto no mercado internacional, baixa. Se baixa o preço do petróleo, vai baixar também o preço da gasolina. Ou seja, Miriam Leitão, comentarista de economia da Globo, dá uma explicação técnica, econômica, ou seja, como se não tivesse diferença política nenhuma. Agora, é historinha para a boi dormir, né? É historinha para a criancinha acreditar. A gente sabe que tem diferença política aí. Inclusive, a Petrobras anunciado por um outro comentarista da Globo também, né? No mesmo momento em que a Miriam Leitão fala isso, que a Petrobras avisou o governo, olha que interessante, a Petrobras avisou o governo que até as eleições vai continuar baixando o preço da gasolina. Que interessante, né? Por que até o momento da gasolina? Até o momento das eleições? Logicamente, aquilo que eu estou falando já há uns 3, 4 meses, desde que a gasolina começou a explodir esse valor, que Bolsonaro não vai deixar isso chegar na época da eleição. Quando chegar na época da eleição, ele vai mandar a Petrobras baixar o preço. Ou vocês acreditam que isso aí é por questões técnicas, critérios técnicos ali, não fez a conta, pá, subiu no mercado estrangeiro? Coisa nenhuma. Bolsonaro deu ordem, baixa a gasolina e vai baixando um pouquinho. Pode reparar, vai continuar baixando o preço da gasolina até as eleições. Já está menos de 5 reais aqui. Vamos ver, daqui a pouco está 4 e pouco. Está chegando o período das eleições, Bolsonaro reparou que estabilizou o Lula em primeiro. Várias pesquisas indicando que o Lula tem chance de vencer a primeiro turno. Bolsonaro não sai dos 32%, mesmo com o aumento do auxílio emergencial, ele aumentou a sua intenção de voto, mas não o suficiente, não como ele queria. E aí Bolsonaro está jogando tudo que pode. Está usando a máquina do Estado que ele tem a seu favor, baixando o preço da gasolina para agradar a população, puxar a inflação um pouco para baixo, dar uma segurada na inflação para agradar a população. Claramente uma medida eleitoreira para gerar uma satisfação momentânea na população, que foi massacrada com aumento de gasolina nesse período todo, massacrada com a inflação nesses últimos anos agora de governo Bolsonaro. E lógico, para dar uma alegria ali à população, um mês antes das eleições você vai baixando o preço da gasolina, que já está baixando aí algumas semanas, um mês mais ou menos, que tem baixado justamente quando você foi se aproximando do período eleitoral. Então Bolsonaro claramente mandou baixar a gasolina agora para poder gerar uma satisfação maior população. E é lamentável disso tudo, que muita gente não percebe esse tipo de maior população. Eu acho que a maioria da população percebe sim. Mas você tem uma parte da população, particularmente dos bolsonaristas, que vão tentar explicar isso aí por motivos técnicos. Não, porque tem a guerra na Rússia, baixou o preço do petróleo. Mentira! Não é por causa disso nada. Vou lembrar do auxílio emergencial, que era R$400, o governo queria R$200. A oposição, a esquerda, sempre propôs R$600. Bolsonaro negou o quanto podia. Chegou agora, dois meses antes da eleição, está quanto ao auxílio emergencial? Subiu para R$600. Claramente uma estratégia eleitoreira de compra de votos à população. Claramente, claramente, inquestionavelmente. A falta de dois meses para a eleição, você aumenta o valor do auxílio emergencial e agora você não para de reduzir a gasolina. É bom, lógico que a gente fica feliz com a gasolina abaixar, isso baixa o preço de alimento. É algo importante. Agora, é importante que as pessoas percebam que isso é uma mera estratégia eleitoral de compra de votos, de manipulação da população. Bolsonaro não defende redução de preço, de combustível. Bolsonaro está fazendo isso única e exclusivamente para ganhar a eleição. Ganhando a eleição, a política de preço volta ao normal. Volta o preço do gasolina subir de novo, volta a não ter nenhuma política em prol dos pobres. Com relação ao auxílio emergencial, que ele falou no debate da Band, que está já previsto ali o orçamento para 2023 pagar, o auxílio emergencial continuar pagando para 2023. Mentira! O auxílio emergencial está previsto até dezembro só. Você vai receber agora, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acabou. Acabou. Porque não é uma política de Estado. É uma política de compra de votos da população que nesse momento está mais pobre, passando dificuldade. Acabou, chegou em janeiro de 2023 e não tem mais. Se tivesse, estaria na lei orçamentária previsto para o ano que vem. Não está previsto. Não tem grana para isso. Ele falou que vai fazer um debate, só que não fez. Não está previsto. Ele deveria ter colocado isso no orçamento e não colocou. Então, pessoal, não vão cair nesse papo de economês que vão tentar falar difícil por aí para dizer que é por causa de guerra, motivos técnicos, de preço do petróleo. Coisa nenhuma. É político. Bolsonaro mandou baixar o preço da gasolina, tal como eu falo há muito tempo. Se quisesse, poderia ter baixado antes. Não baixou porque ele quer enriquecer os acionistas da Petrobras, que é para quem ele de fato governa, para os ricos desse país. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um abraço. Queria convidar vocês a curtir aqui o vídeo, comentar aqui o vídeo, ativar aqui o sininho das notificações e vamos fortalecer, como eu sempre falo, os canais de esquerda, os canais progressistas, para a gente fazer frente à eleição e depois dela também. Ok, pessoal? Um abraço. Até semana que vem.